O calendário especial começa nesta quarta-feira. Este dia marca a antecipação dos trabalhos. A partir desta data, as sessões serão realizadas às 10 horas da manhã e às 2 horas da tarde, às terças e às quartas-feiras. No mês de maio, as sessões acontecem pela manhã e à tarde em cinco datas. Em junho, serão três dias. E no final do mês, a partir do dia 23, terão início as audiências públicas do orçamento regionalizado. Em julho, haverá encontros do orçamento e sessões ordinárias em horários especiais e nos previstos pelo regimento interno. Com o calendário especial, no total, 17 sessões serão antecipadas. Este ano, não haverá recesso no mês de julho. E para que os deputados possam se ausentar do período eleitoral, em agosto e setembro não serão realizadas sessões e reuniões de comissões em algumas semanas desses dois meses. O calendário especial termina no dia 29 de setembro. Na primeira semana de outubro, os trabalhos voltam ao normal, com sessões às terças e quartas à tarde e às quintas-feiras pela manhã.